Salmo 18, vamos ler com a ajuda de Deus na guia do Espírito Santo, a palavra que o Senhor nos revelou, nos mostrou. Esperamos a sua guia para ensurtá-la também. É um pouco comprido, mas vamos ler tudo. Muito importante. Jardim Paulista, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024. Eu te amarei do coração, o Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Codéis de mortes me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Hordas do inferno me cingiram, braços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei o Senhor, e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram, e se abalaram, porquanto Deus se indignou. Do seu nariz saiu fumo, subiu fumo, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu a escuridão, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz. E havia saraiva e brasas de fogo. Despediu as suas setas e as espalhou. Multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos dos mundos. Pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas. Enviou-o desde o alto e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo. Forte dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. E surpreenderam-me no dia da minha calamidade. Mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. Retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante Ele e me guardei da minha iniquidade. Pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça. Conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Como benigno te mostrarás benigno. E como homem sincero te mostrarás sincero. Como puro te mostrarás puro. E como perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito. E abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor meu Deus alomeará as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão. Como meu Deus saltei uma murária. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rocheiro senão o nosso Deus? Deus é o que eu me singe de força. E aperfeiçoa o meu caminho. Fez os meus pés como as reservas. E põe-me nas minhas alturas. As destas minhas mãos para o combate. De sorte que os meus braços quebraram o arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve. E a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos. E os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos. E os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Atravessei-os. De sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Pois me singiste de força para a peleja. Fizesse abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Desse-me também o pescoço dos meus inimigos. Para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Cramaram, mas não houve quem o livrasse. Até o Senhor. Mas ele não respondeu. Então esmiucei como o pó diante do vento. Deitei-os fora como a lama das ruas. Livrasse-me das contentas do povo. E me fizesse cabeça das nações. Um povo que não conheci me servirá. E ouvindo a minha voz me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos decairão. E terão medo nas suas fortificações. Senhor, o Senhor vive. E bendito seja o meu rochedo. E exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente. E sujeita os povos debaixo de mim. Porque me livra dos meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Porque, ó Senhor, te louvarei entre as nações. E cantarei louvores ao teu nome. É ele que engrandece as histórias do seu rei. E usa-me de benignidade com o seu ungido com Davi. E com a sua posteridade para sempre. Amém. É um cântico de louvor pelas muitas bênçãos recebidas também. As maiores bênçãos. É que nós damos maiores valores. E as bênçãos produzidas depois de muita luta, muita espera, muito clamor, muita obediência também. Muita paciência e fé. Então vem na hora certa, como um raial de sol, uma manhã luminosa e nos dá vitória também. Com grande alegria, com grande alegria, com grande felicidade também. A constante benção, a constante guarda e proteção, a constante fartura que o Senhor possa nos dar. Às vezes, irmãos, torna a vida até meia sem graça, meia sem sentido. E às vezes, Senhor, prepara uma provinha na nossa vida para pôr sentido na nossa vida também. Também seria muita facilidade, muita guarda, muita proteção e muita mordomia, se não tivéssemos dificuldades também para viver, para sobreviver. E também não tivéssemos um inimigo para nos perseguir também. Tudo isso existe para nos aperfeiçoar, nos santificar e para Deus mostrar o Seu poder também. E o Seu amor, a Sua bondade e a Sua misericórdia também. Vemos aqui o servo de Deus. Que vê essas revelações também, espirituais também. Que não para por medo, nem desespero, porque o Senhor põe limite em toda obra do inimigo da nossa alma. Se o Senhor não guardar o mundo, se o Senhor não guardar as criaturas, se o Senhor não pusesse um limite para o inimigo, haveria, irmãos, as dificuldades, os acidentes que acontecem, as mortes, as coisas que vêm pela guerra, as mortes, os acidentes nas estradas, ou em algum lugar qualquer, que machuca, fere, mata, aleja, isso aí são consequências da vida. Mas, queridos irmãos, o mundo está sobre a proteção de Deus. E o inimigo tem um limite também para mexer no homem também. Se não fosse a bondade e a misericórdia de Deus, o limite que Deus pôs para ele, haveria loucuras, muitos mais loucuras, muita mais tragédia, irmãos, muita mais calamidade também pela loucura do homem, pelas próprias mãos dos homens, porque acidente é acidente, não seria mais acidente, seria de propósito que ele procuraria nos danificar, e danificar o ser humano, que ele tanto odeia também. Ele quer, antes do homem conhecer a Deus e a mulher, ele quer nos destruir. E, durante que conhecemos a Deus, ele se enciuma, se inveja, quer nos devorar de qualquer maneira. Por isso, é antes, perante a graça, e também depois do repouso eterno, nós despertaremos com Jesus Cristo. Só vamos ter um descanso quando deixarmos este corpo terreno, que é onde ele pode tentar para prejudicar a nossa alma. Deixando este corpo, a alma vai para um lugar onde não há mais tentação. Nem para o pecador, nem para o justo. Vão dormir. está um momento de repouso, e vai ser o único repouso que o pecador vai ter. Mas o nosso repouso é o início do repouso eterno. É um prenúncio do nosso descanso eterno. Os céus, estes céus, estes ares, como tem o vento, tem os espíritos. Se o Senhor não guardar o mundo, mais do que a irmãs mortandade, terá, eu não queria falar o nome, endemonhado, homens e mulheres possuídos do inimigo, fazendo coisas atrozes, coisas que espantariam. Que o homem, na sua maldade, mesmo tudo que os irmãos veem, nós vemos, ainda tem um Senhor segurando a maldade do homem. Mas quando o homem faz por ciúmes, faz por inveja, faz por ódio, faz por soberba, faz por ofensa, mas o homem faria por loucura, faria por loucura, por demência, por amar a destruição, por amar a infelicidade, do seu semelhante também. E eu tenho certeza, que esta palavra hoje, vai em algum lugar, expulsar os demônios, que está aí alguém, em nome de Jesus Cristo. e já dormi com uma pessoa endemonhada. Eles não dormem, eles vigiam. E chegou, e eu queria matar a família inteira, da minha família, da minha irmã. e ele não suportava a luz, tivemos que apagar a luz. E os olhos dele brilhavam no estudo, assim, um homem. E eu aguentei até que eu pude, e fiquei acordado com medo dele. Depois eu dormi. se vê o ódio, o ódio, como é que fala? Espanado. o ódio no rosto dele, estampado, mortal, não conseguiu fazer nada, debaixo do sangue do Senhor. da tarde que ele sumiu. Meu sobrinho testemunhou um dia aqui. Ele sumiu, virou andarilho. Um dia ele entrou aqui com uma espada, irmão, para me pegar, ficou parado ali, não teve força, e foi embora. Depois acharam ele, levaram para casa, começou a fazer as maluquices dele, as ameaças. O Senhor mandou a palavra e falou, o Senhor vai matar o cavalo e o cavaleiro. No domingo, na quarta-feira, ele partiu desse mundo, o Senhor livrou nós também. Se não for o Senhor que nos tivesse guardado, o Israel, o inimigo já nos teria engolido vivo. Nós estamos vivos porque Deus segura o adversário. E até o mundo beneficia com a bondade e a misericórdia de Deus. Que Deus, na sua sinceridade, no seu amor para com os pecadores também, ele limita o poder do inimigo. Mas não limita o poder do inimigo nos seus pecados, nas suas orgias, nos seus adultérios e prostituição, e bebedeira e outros males também. Nós temos guardado a humanidade. Alguns casos se vê, alguns casos se vê, irmãos, que não é o homem, é mais que o homem. É a inspiração do inimigo, da nossa alma. Por que que Deus está mandando esta palavra? Devemos ficar debaixo do sangue do conserto eterno. Não há tempo para distraição. Nós estamos no tempo de santificação, de purificação, de aproveitar as benções de Deus, no tempo em que o inimigo está sendo seguro também, que vocês veem que antigamente sempre em todos os cultos tinha alguma pessoa possuída e hoje já não tem mais esto aqui. Porque o Senhor peneira até dentro da igreja também e não deixa o inimigo manifestar. A atenção, a comunhão, o temor de Deus, o respeito por Deus, o amor pela presença de Deus, é satisfação, é prazer, é gozo, é sentimento, é afeto, é ternura, é um amor profundo, é um gozo. É mais do que abraçar uma criança, do que abraçar uma pessoa amada. É lá dentro a alegria, o contentamento, a satisfação. Estou sentindo Deus como tenho o prazer de abraçar a nossa amada, a nossa amada, aquilo transmite uma felicidade. disse, eu não estou sozinho, alguém me ama e eu tenho a quem amar também. Mas não é só essa satisfação. A presença de Deus impõe o respeito. Ele é o guardião da tribo de Judá. Aonde ele está, o diabo não está. Aonde ele chega, o inimigo tem que ir embora. Ele exige respeito. É um senhor de respeito. O inimigo treme diante do senhor. Quando o senhor entrava pela porta da cidade, o inimigo já estava saindo pelo fundo lá também. Então o senhor vai entrar em alguma casa também que está precisando de respeito espiritual. desrespeitar o senhor, a sua presença, a sua glória, a sua manifestação verdadeiramente em espírito, em vida, que nos faz rir, chorar, tremer, aquecer o coração, as orelhas, a face, dar um glória a Deus. Queridos e amados irmãos, não é só o gozo que nós temos, ele está ali impondo sua autoridade. Aqui o inimigo não entra e também as enfermidades também não entram muitas vezes porque tem muita enfermidade que o inimigo põe em nós. Alguma enfermidade espiritual e material que o inimigo põe está liberto em nome de Jesus Cristo. Creia e tu vai ver a glória de Deus. As enfermidades, não está as enfermidades se ele pudesse ele nos destruir com essa enfermidade. Não vê que ele pôs a enfermidade em Jó, a enfermidade maligna, mas não toca na alma dele, chegou no limite da exaustão humana, da fé humana, da crença e da fidelidade a Deus humana também, mas dá um glória a Deus quando acabou a fidelidade e a força e o poder de Jó, aleluia, entrou o Espírito Santo para completar a sua obra. se ele pudesse ele nos mataria, mas Deus nos guarda, nos abençoa, quantas coisas que tem na briga, aquela pessoa que vivia carcomida ali, encurvada pela força do adversário, o que que era? Era a troz, era a espinha, era a coluna, não, era o demônio que pesava sobre ele com a sua carga, seu inferno, seu poderio e o Senhor mandou ele embora. Hoje é dia de expulsar os demônios em todas as casas, irmãos. Senhor, não marca a data também, não, e não tem dom, não, é a virtude da igreja que dentro ela vai acompanhar o mundo inteiro numa limpeza espiritual. Tu ajudarás esta palavra, tu glorificarás esta palavra, tu darás força a esta palavra, dizendo, amém, eu creio, Senhor. Mas a força que está no pregador com o Espírito Santo do Senhor, com a palavra do Senhor, tem muitos poderes também. Então, não podemos vacilar, queridos irmãos, temos que distinguir quando é inimigo e quando é uma enfermidade mental, quando é uma tentação passageira ou quando a pessoa está sendo possuída, ouvido também. Muitas vezes as crianças choram de madrugada, choram, tem medo de apagar o inimigo, as crianças sentem mais do que nós, até os animaizinhos sentem a presença do demônio e hoje Deus vai fazer uma limpeza, não é só aqui não, viu irmão? Aleluia, onde está precisando a limpeza, o Senhor vai fazer uma limpeza também. quer dizer que além do prazer, da alegria, da satisfação, da confirmação, que existe um ser superior a nós, que nos visita, que está presente e que já falava com Davi, já falava milhares de anos com Davi, este ser ainda está vivo, aleluia, este ser ainda está falando, está amando, Ele é eterno, queridos irmãos, está falando ainda, fazendo maravilhas no meio do seu povo, falando conosco, confirmando sua palavra, então nessa parte, irmão, vamos dar um glória a Deus, irmão, porque o inimigo vai se afastar de alguém também, às vezes você pensa que a depressão é o inimigo que está ali, a depressão é na carne, ou o inimigo é espiritual, não adianta remédio, o remédio é esta palavra ou outra palavra que Deus mandar, ou a fé do teu coração na vontade de Deus. Presença de Deus, amor, compaixão, piedade, ternura, amor, prazer, uma coisa gostosa, às vezes até coceirinha assim, dá um repiozinho assim, ó Senhor, eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Tem pessoas testemunhadas ouvindo esta palavra, se diz que ama a Deus, mas você nunca sentiu ele, ele nunca refletiu em si, em ti, seu poder, seu verdadeiro amor, você crê num Deus que disseram pra ti que ele existe, mas tu nunca, nunca provou, Deus nunca provou que ele existe, entrega o teu coração pro Filho de Deus, ele vai provar para você que ele existe, que é verdadeiro. Nós amamos o Senhor, porque o conhecemos, não o amamos de vista, não o amamos de interesse, amamos de coração, de alma, de afeto, de intenção. Irmão, a gente não sabe externar. Eu acho que nós nascemos pra amar Deus. e quanto mais o conhecemos, mais o amamos. E quanto mais o amamos, mais queremos amá-lo. Quem pode dizer por que Deus me ama? Deus te ama porque o amor é puro, é verdadeiro. O amor de Deus não é cego. Ele enxerga, tem pensamento, tem escolha. Irmãos, pensando no testamento, antigo. Eu acho que o Senhor, como é que fala no antigo testamento, nas leis de Moisés, temos o povo de Israel como seu povo. Então, o povo não sei explicar, não posso brincar com Deus, mas acho que o Senhor teve muita decepção no amor. Acho que ele namorou com muita gente, mas deram fora no Senhor. o Senhor amou, mas não foi amado. e na pessoa de Jesus Cristo, Deus está amando e está sendo correspondido. Deus amou um povo que não o amou, saído do mesmo, ventre do mesmo sangue, e hoje tem aqui espalhado uma mistificação de raça. e o Senhor manda dizer para nós não o decepcionarmos. Nós somos a esposa de Jesus Cristo. Sabe-se lá quantas vezes ele criou um povo para ele depois de Jesus. Em quantos países sabe lá ou mesmo servindo a Deus com o entendimento, com a sabedoria que eles tiveram, sem ter o Espírito Santo iluminador, não fazia Deus transparente, transparente na maneira de enxergá-lo e não tinha conhecimento e serviu a Deus até pela Bíblia. E quantas vezes o Senhor formou um povo também que o amou e que não o decepcionou. Mas eu acredito pelo Espírito Santo que houve muita decepção de Deus até com a sua bendita obra na face da terra. Por desrespeito, por indisciplina, por soberba, por orgulho, por disputas, por poder, por ambição, por impaciência, por ganância humana. quantas vezes só Deus sabe. Por isso que nós temos pregado sempre. Não percamos o Senhor. Não desprezemos o Senhor. Nós somos a esposa de Cristo atualmente na face da terra. Temos que amar o Senhor de coração e de alma. Isso aqui não é um caminho qualquer, não é uma denominação qualquer, não é uma sociedade, não é uma instituição de caridade, não é um clube esportivo. Aqui é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. aqui não se engana ninguém, aqui tem comando, aqui tem que ter justiça, pureza, sinceridade, aqui não se paga mensalidade, aqui se colabora na coleta, mas não é pagamento nenhum perto daquilo que Deus faz com cada um de nós. Não ganhamos estes lugares, não ganharemos as bênçãos de Deus, porque somos sócios mais velhos, sócio mais novo, outra entrando agora, já é mais velho e não tem que pagar sua mensalidade. A nossa mensalidade é a santidade, é a pureza, é a obediência, é o retorno da palavra, é o retorno da benção em virtude, em amor, em caridade, em boas obras, é o retorno que o Senhor quer de cada um de nós. Ele manda a palavra, Ele semeia, Ele aduba, Ele rega, Ele faz tudo, afasta os inimigos, afasta as raposinhas, prepara tudo para que a palavra de Deus cresça na nossa vida e se cumpre e às vezes nós deixamos de lado, não cuidamos, não tiramos as folhas velhas que têm que sair, deixamos ali a raposinha entrar, deixamos tudo aqui de lado, vem o passarinho, vem o rato, vem a lagatixa e leva o fruto do Senhor também. E hoje Deus manda esta palavra, cuidemos desta graça, irmãos. Irmãos. não sei como explicar, mas nós temos que amar esta graça mais do que a nossa própria vida. Nossa vida é só nossa, essa graça é de todos. quantas vezes nas perseguições nos ardiz o inimigo não era pecado, não era desobediência, não era desobediência, era obediência, é santidade, é pureza, é sinceridade. e a pessoa se vê se vê numa murmuração, se vê numa calúnia, se vê numa encruzilhada, num laço do adversário que ninguém pode tirar. E quantas vezes o crente diz, Senhor, se eu vou escandalizar tua obra, me leva antes para o reino da tua glória. Tua obra vale mais do que a minha permanência na terra? Se a minha vã, se for vã minha permanência, se for inútil, escandalosa, para escandalizar tua obra, leva-me antes. Vocês estão sentindo o peso dessa palavra? Eu estou sentindo, sim. Leva-me antes. Se eu for um estorvo, se no futuro eu vou ser um mau elemento, vou ser um perdido, uma perdida, vão bastemar desta graça que está na muia. Se no futuro o inimigo vai destruir tudo o que eu fiz com amor e caridade, com consagração, me leva antes. Dá uma glória a Deus. Não vou te levar. Vou mandar o Satanás embora em nome de Jesus Cristo. mato os teus inimigos, mas não mato a tua alma. Essa graça não é qualquer coisa, irmãos. E eu não aguento viver sem a graça. Eu não aguento viver sem o Senhor. Eu não aguento viver sem pregar mais. de que eu não puder pregar mais, Senhor, que me leve para o reino da glória. Sentei a presença de Deus e a minha vida, a minha alegria, meu contentamento, a minha satisfação. E assim tem que ser nós também. Deixa eu de fazer isto, deixa eu de fazer aquilo para sentir a presença de Deus. Não vou distrair o meu espírito, vou me alegrar no Senhor Jesus. Esse é o nosso prazer, a nossa alegria, essa palavra desta noite também. Amar o Senhor de coração, amar mais esta obra do que a nós mesmos. Como é que o Senhor diz? Se tu me negares, eu te negarei. Não, se tu me negares, todavia, eu não te negarei. Ele é fiel, irmãos, a nós. Por isso que muitos negam o Senhor, mas o Senhor está lá fiel, ainda perdoa ele. E hoje Deus mandou esta palavra que o Senhor falou para mim, faz tempo que você não leu o Salmo 18 e fala para o povo me amar do coração. Não amar com fingimento, não amar para receber benção, mas amar a obra de Deus, amar o pobre necessitado, amar este lugar que Deus preparou na congregação também. Que muitos não estão congregando também, estão parando aqui, parando lá, não congregam, ficam em casa, ficam ali assistindo outros, outros só ficam no online também, não vêm na igreja, comer o pão fresquinho, quentinho, e fica em casa e não quer gastar dinheiro, não quer gastar as pernas e fica, fica aí em casa, fica em casa. Até aí, tinha um irmão, tinha um irmão que não vinha congregar porque ele dizia, se eu for congregar de noite, eu tenho medo de ser assaltado, então eu não vou, só vou de dia. E ele só vinha de dia, aleluia. não preciso falar, não preciso falar, Preciso? Ele foi assaltado na luz do dia. Deus é que nos guarda, Deus é a sombra da nossa direita, queridos irmãos. Por isso que ele está mandando esta palavra aqui. revisões, revelações, é muito importantíssimo, queridos irmãos. Aqui se vê que a revelação dele foi para destruir as fortalezas do inferno. Não é só ter a revelação, tem que ter o dom da interpretação da revelação. Mas nós temos que seguir esse caminho da revelação. A revelação e das visões também para que nós possamos crer no Senhor, ter uma visão, ter uma revelação e vai buscar a palavra. O Senhor confirma a revelação que você teve também e a revelação, os acontecimentos acontecem. Quando a revelação não é revelação, é pesadelos, coisas más, diga em nome de Jesus, reprova este pensamento, corta esse laço, faça com que não aconteça. E quando é coisa boa, principalmente para mim, pode mandar, manda para o irmão Paulinho, dá um glória a Deus, irmãos. Vem para a tua casa em paz, irmãos. depois desta palavra. O que eu sinto por esta palavra? o que eu sinto por ela passar por mim? é para terminar. Eu não sei explicar. Deus vai fazer libertação sem nós perceber. Deus vai fazer a libertação de santidade que Deus vai fazer na tua casa, na tua pessoa. Vai passar uns dias para você perceber. Meu Deus, não estou fazendo mais isto. Deus seja louvado. Amém.